Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0. No vídeo de hoje, vamos dar uma voltada à nossa divulgação dos nossos canais parceiros. No primeiro momento, vou explicar como é que vai funcionar a próxima sequência de divulgação e vou dar uma divulgada nos parceiros que eu estou bem pendente, porque se uma galera nova entrou, depois das instruções, vocês vão conferir. Primeiramente, se inscreva no canal do Aula História na Web 3.0, dá aquela força. A meta até o final do ano era 300 inscritos. Bom, já estamos em 344, dá uma força para chegar pelo menos próximo dos 400, certo? Muito obrigado. Próxima. Como é que vai funcionar? Vai voltar o desafio do Tosti. Ele vai aparecer durante uma parte do vídeo. durante as divulgações, já fica a dica. E o que vai acontecer? Para ter o direito, vamos dizer assim, o prêmio de ser divulgado aqui pelo canal, não que é lá essas coisas, ser divulgado pelo meu canal, mas já é uma força que a gente dá para os brother. Vai ter que acertar o tempo que o Tosti apareceu e eu vou sortear nos comentários 4 parceiros que acertaram o tempo. Mas como é que vai funcionar isso? Tem um site, que eu vou deixar o link na descrição, quem quiser usar para a futura sorteira também de vocês, que é o Random Comment Picker, ou seja, o sorteio de comentário aleatório. Como vai funcionar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar o link do vídeo, que vai estar o desafio do Tosti, né? Depois de vários comentários. Vou dar um Load Comments. Ele vai puxar as informações do canal, views e do vídeo. Eu usei o último que eu tinha postado aqui anteriormente, que era o do Minecraft. O que eu vou fazer? Eu vou sortear o vencedor. Só que só vai valer, se tiver no comentário, o tempo do Tosti. Lembrando, eu vou dar uma dica. Ele vai aparecer duas vezes. Acertando um dos tempos, beleza. Já está valendo a divulgação. Sortear 4. Ah, sorteei aqui. Ah, não tem o tempo do Tosti. Perdeu. Vai para o próximo. Mas claro que eu vou dar um salve para o pessoal que comentou, né? Que nem o nosso parceiro Halves comentou aqui. Já vai ficar a dica. Mas a divulgação indo para o canal, só quem acertar o tempo, certo, pessoal? Então, já sabe. Desafio Tosti. Tem que acertar o tempo de uma das duas vezes que ele vai aparecer durante a divulgação do vídeo. E dê sorte de ser sorteado. Vou ser 4 por vídeo. Então, toda vez que eu fizer um desafio Tosti, comentem, achem o Tosti no tempo certo. No próximo vídeo eu sorteio e faço a divulgação, certo? Eu vou alternando semana sim, semana não, fazendo a divulgação. Até para não sair das gameplays, que é o foco do canal, certo? Muito obrigado pela atenção. Agora, fiquem com as divulgações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho